Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. Estão correndo com muito ânimos preparativos para o lançamento oficial da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Luiz Inácio Lula vai ser a grande estrela de um mega evento previsto para acontecer neste sábado, às 10 horas da manhã, no Expo Center Norte. Está prevista a participação de aproximadamente 4 mil pessoas. Mas um dia antes do evento, o time petista teve um desfalque importante. O ex-governador Geraldo Alckmin, vice de Luiz Inácio Lula, foi diagnosticado com Covid-19. Chegou a ser cogitada a possibilidade de adiar o encontro, mas em vez disso, a equipe petista achou melhor permitir a entrada de Alckmin por meio de uma videoconferência. A expectativa é de que Lula faça um discurso já preparado, mas o ex-presidente é famoso por desviar do script. Ainda assim, espera-se que ele faça uma espécie de chamamento a políticos de centro para que apoiem a sua candidatura numa grande frente contra o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a capa de Veja desta semana traz uma reportagem especial que mostra em detalhes como um ex-funcionário de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, passou a chantageá-la alegando ter informações consistentes sobre o esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Você pode conferir todos os detalhes da reportagem na revista Impressa ou lá em Veja.com. De qualquer forma, estou de volta com vocês aqui na semana que vem com mais um Giro Veja. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para ser um dos primeiros a serem avisados assim que eu entrar no ar. Um bom fim de semana a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho